O Pica-Pau em Hospitalidade Gélida Versão Brasileira AIC Sampato Essa é a Flórida, quente, ensolarada, cheia de dinheiro Uma onda de expansão toma conta de tudo E na crescente solicitação de terra, a grande limitação de espaço Forçando os habitantes da Flórida a lutarem por um aposento Quem sofre maior impacto é o jacaré Com as costas na parede Ou ele aperta o cinto ou enfrenta a fome Acampamento Ok-Dok Agora eu jantaria, se tivesse o jantar na minha frente Oh, fricassê de Pica-Pau jovem Servido numa bandeja bem ornamentada Pegue um Pica-Pau roliço Um Pica-Pau roliço? Ah, eu vi um Pica-Pau dando sopa por aqui Sim Ah, um Pica-Pau roliço, sim Quartel General Acampamento Ok-Dok, Everglade, Flórida Caríssimo Pica-Pau, Hollywood e Califórnia É convidado por nós para entreter as tropas Estamos famintos para vê-lo, senhor É seu tipo de entretenimento nos dá água na boca Pense, nós vamos te nir de satisfação Ah, nós vamos te nir de satisfação O palco está pronto Olha, olha Esse é o acampamento Ok-Dok, em frente Bem-vindo ao nosso acampamento, senhor Então, meu chapa, tem que as tropas Filho, sou o único que restou Ah, é uma pena, veterano Ah, mas entre, entretenho um velho soltado Eu tenho um palquinho bonitinho para você Ótimo, vou me preparar nos bastidores Puxa, quem resiste a essa hospitalidade quente? É, é quente, é muito quente Quantos minutos deseja de show, coronel? Ah, uns 45 a 350 graus Oh, estranho Bem, vamos lá Pronto, senhor Primeiro ato Hum, isso está quente mesmo É, e vai esquentar mais, senhor Fim do primeiro ato Pronto, segundo ato Ato reduzido nesse show Aqui diz, salgar bem Puxa, está mevando Vou fazer o meu show de patinação E também, muita pimenta Puxa, eu estou te indo Nossa, isso aqui está uma brava Para ver o ponto, teste com o garfo E aqui termina o segundo ato Eu nem aguento esperar Isso aqui está me cheirando mal Ei Fricacia, fica pão Olha Esse trafaceiro de uma piga Ele vai ver só Ah, vejam só Madeira verde Hum, cheirinho, família Está até parecendo Jacaré Foi um droga sujo, Yankee É, prendeu a minha calma? É, sem bronca Soltar, bomba E aí Tchau, tchau!